Essa é a Dona Maria A Dona Maria tá dançando aqui do lado Esse box é na frente do box da Dona Maria Tem esse vestido, ó, tá vendo esse vestido aqui, ó? Esse aqui, não, tô falando aqui na câmera Imagina Tá vendo esse vestido aqui aberto, tá mostrando as pernas? É esse daqui, de 15 reais Olha só como que ele é, ó Tá vendo? Deixa o comando que eu vou mais... Olha, ele é longo É um vestido colado no corpo Amor de mim Ele é rosa E ele é 15 reais 14,99 E o tecido dele é uma malha com elastano Acho que é viscolaicra E é lindo Eu já filmei ele uma vez, tô filmando de novo Vale a pena Porque essa banca tem preços muito bons de vestidos Olha, esse aqui é 20 reais Esse aqui também é 20 reais É 20 reais, né? Esse aqui também? É bom! Esse também é 20 reais São putes E esses são putes Esse pretão aqui, ele é longo Olha, ele é visto de lado E esse aqui é curto como este Esse aqui já tá 15 reais, né? Então os vestidinhos aqui são lindos e tem preço ótimo pra revenda Ou pra quem tá querendo ter bastante roupinha aí no verão Olha, tem esse daqui camuflado lindo de manhã com brilho Tá quanto? Aquele camuflado tá quanto, moça? Tá 20, amor 20? 20 20 reais o camuflado Do lado também? Também 20 reais Esses dois aqui tão 20 reais Hoje é sábado A feirinha tá bombando A feirinha tá bombando o sal Tá todo mundo animado aqui Esse aqui é rosê, 20 reais, ó Ó, 20 reais Coberta, vestidinho de manhã comprida por 20 reais Sainha por 20 reais A sainha tá 10 Sainha é 10 Eu que não tô chegando Ó lá, é 9,99 10 reais, ó, essa sainha Desfocou a câmera Desfocou Aí ela vai ter umas blusinhas também, de malha Tá? Olha aquele vestidinho Aquele vestidinho é quanto, branco e preto? Tá 15 15 Muito fofinho Ele é só de ombro a ombro ou ele tem uma alcinha também? Ele é ombro a ombro Ele não tem alcinha em cima, tá? É assim mesmo Então tá, gente, até o próximo Beijos E aí Então tá aí Guideinfectante E aí Faça'tão E aí E aí